Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje estamos para mais um vídeo para o canal Monsta Legends Brasil. Galerinha, é o seguinte, primeiramente um feliz dia das crianças para todas as crianças aí, beleza? Hoje dia 12 de outubro, dia das crianças. E neste vídeo é aquela continuação do vídeo que eu postei ontem com várias novidades sobre o evento de Halloween que vai estar chegando no Monsta Legends aí na próxima temporada. Já essa semana, sexta-feira, se inicia a nova temporada do Monsta Legends, a de Halloween. E aí tem muita novidade que eu ainda não falei no vídeo anterior que eu postei ontem. Então, nesse vídeo tem muitas outras novidades sobre estes eventos de Halloween, beleza? Então, antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar o likezão, de se inscrever no canal se você não for inscrito, de ativar o sininho, compartilhar com os amigos e de assistir o vídeo que eu postei ontem. Se você não assistiu o vídeo que eu postei ontem, tem muita novidade insana lá, Voltar aqui confirmado, tem também novos eventos de carta, progressivo... Mano, tem muita coisa que eu postei no vídeo de ontem, já mostrei tudo pra vocês ontem, no vídeo, tá? Assiste ele primeiro e depois vem assistir esse, que essa é a parte 2, com o resto das novidades que vai chegar nesta temporada, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar. Tem muita coisa pra falar, então, let's go, vamos lá! Bom, galera, então, primeiramente, vamos lá começar falando sobre o evento de procriação de Halloween, que vai se iniciar junto com a nova temporada do game, essa sexta-feira. Inclusive, já saiu tudo sobre os monstros do passe, na verdade, tudo não, né? Mas já saiu os nomes dos monstros do passe, já dou um spoiler aqui pra você, o Voltai, que provavelmente vai ser do passe pago, infelizmente, de 74,90, e a Madame Fusion, a Madame Fusion, versão mítica, vai estar no passe grátis, provavelmente, mas isso é tema pra outro vídeo que eu devo trazer amanhã ou depois de amanhã, então, fique esperto no canal e ativa o sininho, hein? Mas já foi confirmado o nome dos monstros do passe, monstro de PVP também já saiu tudo sobre ele, o monstro do PVP da próxima temporada, que foi criado por um jogador, tá? Por um jogador, o jogador criou o monstro e o monstro foi pra dentro do jogo, ele ganhou um concurso, mas, em outro vídeo eu falo sobre este monstro, também já saiu tudo sobre o monstro da corrida, que também começa essa sexta-feira, a corrida de Halloween, mas eu trago amanhã, depois de amanhã, estes vídeos com o resto das notícias, tá? Mas vamos lá, esse evento de procriação aqui, galera, ele vai começar assim que iniciar a nova temporada, ou seja, nessa sexta-feira já, beleza? E aí, neste evento de procriação, é aquele mesmo tipo de evento de procriação quando tem o monstro patrocinado do mês, o monstro patrocinado do mês, da temporada, ele fica no evento de procriação com outros monstros que estão no livro dele. Então, só que aqui vai ser um pouquinho diferente, não vai ter monstro patrocinado, assim, vai ser o monstro temático de Halloween, o monstro da temporada, que no caso, galera, é nada mais, nada menos do que o Heyman. Isso mesmo, aquele lendário de escuridão, o Heyman, ele vai ter a versão urbana nesta temporada, mas vamos lá, olha só, evento de procriação de Halloween, Obtenha monstros que o ajudarão a completar o livro de Halloween, ou seja, os monstros que estão neste livro, né, por tempo limitado, já falei sobre ele no vídeo de ontem. Pra cada resultado bem sucedido, você ganha uma runa de nível 5 e um baú de Halloween, que tem ingressos de Halloween e doces de Halloween, tá? Ingressos de Halloween vai servir pro evento cronometrado lá, que eu já falei no vídeo de ontem, e os doces pro evento de carta, que eu também falei no vídeo de ontem. Se você não tiver sorte, você vai receber uma runa 3, né, se você não conseguir os monstros do evento de procriação. E aí, aqui estão as combinações, mostrar pra vocês aqui agora, ilustrar, né, as combinações deste evento. Vocês podem ver ali que tem um monstro com um pontinho de interrogação, é porque até o momento que eu tô gravando não saiu o design dele, mas ele é o Heyman, tá? Ele é aquele lendário de escuridão na versão mítica urbana, que vai ter a versão dele mítica urbana nesta temporada, mas não saiu o design dele, então por isso tá um pontinho de interrogação. Então aí tem todas as procriações, e esses monstros aí que estão também no evento de procriação, eles vão estar no livro também, provavelmente. No caso é o Samael, o Deezer, o Heidor, né, o Hador, o Nox vai estar, a Vampira, o Caim, o Scurriveira, Conteflyers, Demise, esses monstros aí vão estar no livro de Halloween por tempo limitado, beleza? Então vê aí se você não tem algum, já fica esperto. E esse Heyman, saiu os ataques dele, tá? Não saiu as características até o momento, mas saiu os ataques, mas não saiu foto, então vou aguardar um pouquinho, sair a foto dele, a característica, e eu trago em outro vídeo aqui pro canal, beleza? Mas tá aí pra vocês o evento de procriação que se inicia já essa sexta-feira, junto com o início da nova temporada, ok galera? Então bora pra próxima notícia. Na próxima notícia, evento de fraternidade também, vai estar chegando aí na nova temporada, junto com o início da nova temporada. E aí se alguém da sua equipe, né, comprar joias, ele pode escolher entre dar moeda de guerra, até 400 moedas de guerra, doce de Halloween, né, pro evento de cartas, até 100, ou 75 nébulas, né, até 75 nébulas, é... pra todos os outros membros da sua equipe. Então se alguém comprar joia, ele vai te dar uma dessas coisas aí de graça. Aí cada membro da equipe pode selecionar nébulo ou doce com recompensa duas vezes. Então basicamente esse é o evento de fraternidade aí, se você tá numa equipe que a galera compra joias, pode ser interessante esse tipo de evento pra você. Olha lá, é doce de Halloween, né, que vai servir por evento de cartas, moeda de guerra, e também células de míticos urbanos, né, no caso são as nébulas, ok? Então evento de fraternidade pra quem é rico aí, fique esperto. Próxima notícia aqui galera, é este evento no Monster Wood, que chamou bastante atenção minha. Teremos nébula no Monster Wood galera, isso mesmo mano. Durante esse evento você pode obter nébula, lutum, stardust e ambar mítica, assistindo vídeo galera. Você vai assistir vídeo no Monster Wood, você pode assistir até 100 vídeos consecutivos, e 200 por dia, tá? E aí você pode conseguir aí nébula, lutum, stardust, ambar mítica, e também tem uma chance de você conseguir os tickets de Halloween, tá? Que esses tickets vão servir lá pro evento cronometrado, é, você vai juntando os tickets e subindo lá na classificação mundial e ganhando o baú de Halloween. E também você tem uma pequena chance de ganhar abóbora dourada, eu falei rapidamente sobre ela no vídeo de ontem, mas basicamente a abóbora dourada vai ser um item bem raro dentro do jogo, muito difícil de você pegar, que você vai poder trocar uma abóbora dourada por um baú corrompido na loja, tá? É pra isso que vai servir a abóbora dourada. E aí já foi confirmado que ela vai vir na Masmordera Sagas exclusiva de Halloween, que só vai ter acesso quem completar o livro de Halloween, falei sobre isso no vídeo de ontem. E aí agora foi confirmado também que ela vai estar no Monster Wood, durante esse evento aqui de nébula, lutum, stardust, ambar mítica, mas vai ser muito raro você conseguir esta abóbora dourada, beleza? Então fique esperto, é a sua chance, assiste bastante vídeo, que algumas abóboras douradas devem vir aí de 200 vídeos, não é possível que pelo menos duas, três não vem, né? E aí cada um equivale a um baú corrompido, então é perfeição da vida, beleza? Mas esse evento vai ser insano, pode ter certeza, eu vou assistir tudo, pegar bastante. A cada vídeo que você assistir, você ganha duas nébulas, ou duas stardusts, ou duas ambar mítica, ou duas lutum, vai depender da sua sorte, aí pode vir também ticket pro evento cronometrado, ou abóbora dourada, o item raro, que eu acho que é o que eu mais quero nesses vídeos aí, beleza? Próxima notícia também é o evento de Monster Wood, só que esse é um pouquinho diferente, tá galera? Esse evento de Monster Wood aqui vai ter baús de relíquias, tá? Você vai poder assistir 100 vídeos por dia né, 50 consecutivos, 100 vídeos por dia, e aí vai ter chance de vir baú de bronze, baú de ouro, baú de prata e baú de diamante, nesses vídeos que você assistir. Também vai ter uma pequena chance de você conseguir ticket de Halloween, pro evento cronometrado, e também uma pequena chance de você conseguir a abóbora dourada, ela também vai tá aí neste evento de Monster Wood, beleza? Então mano, interessante né, interessante a abóbora dourada, vamos em busca dessa abóbora dourada pra abrir bastante baú corrompido, pegar bastante corrompido novo, beleza? Então é isso aí. Próxima notícia aqui também referente ao Monster Wood, só que agora não temos a abóbora dourada, esse Monster Wood aqui vai ter somente doces de Halloween, tá? Você vai assistir vídeo e vai ganhar doces de Halloween, que vão servir lá pro evento de cartas, pra você virar a carta lá no evento de Halloween, beleza? Então você vai assistir e vai ganhar esses doces, e esse evento de cartas vai ser bem interessante, então vou ter que juntar bastante doces pra gastar tudo em live junto com vocês, vocês escolhendo qual carta que eu vou abrir, e vou ver se vocês vão me dar sorte ou não, normalmente vocês me dão sorte, tá? Vamos ver se vai dar bom, esse evento de cartas também vai se iniciar nessa nova temporada, que já é depois de amanhã, né? Não, depois de amanhã não, hoje é terça, já é sexta, né? Depois de depois da manhã, então tá pertinho, tá pertinho. Mas bem, galera, o vídeo foi esse então, o evento de Halloween vai ter muita coisa, com esse vídeo eu termino basicamente o que saiu até o momento sobre os eventos, tá? Sobre os eventos, o que saiu até o momento, eu já trouxe tudo com esse vídeo, o vídeo de ontem e esse vídeo. Agora mais pra frente, né? Amanhã, né? Quarta e quinta, que é o último dia dessa temporada, já que sexta já se inicia a outra, quarta e quinta, amanhã e depois de amanhã, eu vou estar trazendo vídeos sobre os monstros, tá? Os monstros do Pássio, o monstro do PVP, o monstro da corrida, esse monstro patrocinado aí do mês, né? De Halloween, o Rayman, o Rayman, Rayaman, versão urbana. Então eu vou estar trazendo sobre isso, também as másmorras das sagas que saíram, também os novos talentos obscuros, e o que sair de novo a partir de hoje, eu trago aí no vídeo de amanhã, quarta-feira e quinta-feira. Então você não pode perder, tá? Vídeos de novidades aí durante a semana. E aí, quinta-feira deve ter a nossa live, né? Sempre quinta-feira, último dia de temporada, eu trago uma live à noite, então deve ter quinta-feira à noite. E sexta-feira de manhã, deve ter a live da nova temporada, conferindo a nova atualização, comprando o passe, sexta-feira de manhã, mas aí, mais pra frente, quinta-feira, eu aviso o horário certinho pra vocês, quarta-feira, então fique esperto aí, beleza? E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, se você gostou do vídeo, não esqueça do seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, ativa o sininho se não estiver ativado, pra quando eu postar um vídeo novo, vocês se notificaram do seu celular, se você tá animado por eventos de Halloween, igual a mim, comenta aí, quero ver todo mundo insano, neste Halloween, beleza? E é nóis, galera, nos vemos no próximo vídeo, então, valeu, falou, e fui! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto